Não, vai aqui em cima, vai aqui em cima, veja a hora, amiga, pela... Ai, amiga, eu tô precisando pegar uma cor? Eu tô bem? Ah, então vamos abrir aqui. Tá ligando pra alguma coisa? Vai aqui mesmo. E essa cadeira? Que isso, meu? Priscila e Paloma não conseguem tomar do sol, tá maluca? Essa cadeira, né? São duas doidas, meu irmão. Ai, que calor, amiga. Não tinha ganho na cara, não. Não precisa muito fazer doapilés, que eu não faço doapilés aqui. Vou fazer, vou fazer. Você tá louca, amiga, amor, dá desfeita aqui. Para que as minhas vão pra praia. Vai com a mão do que, eu vou tomar sócio. Ai, credo. Eu tô ganhando esse livro pro Joélio Luka. Barraqueira. Cala, Luka. O filho doentio é esse? Ai, amiga. Que amiga? Ai, essa aqui. Aqui mesmo? E mais uma vida, mais uma vida. Qual o problema? Respeita. Qual o problema aqui? Eu tô com o namorado aqui pra você. Respeita. Respeita? Eu vou tomar sócio. Aqui mesmo, sai pra lá. Respeita. Não pega a minha cadeia. Vai, gente. Respeita. Calma. Não pega a minha cadeia. É melhor o marco. Tô nele, caroceiro. Vamos rir, vamos rir. Vamos rir. Vamos rir. Tem que ir pra ela. Tem que ir pra ela. Ixi. Que recalque. Eu vou pedir um favor pra ele. Sai pra lá, recalcado. Ai, cara. Vai, cara. Ai, cara. Vamos fora, amiga. Vamos fora. Ai, cara. Vamos rir. Que beijão. Que beijão. Que beijão. Eu vou pôr o recalque. Volta. Ai, louca. Recalca. Volta. Volta. Volta o corpo, sua louca. Louca. Viu? Ai, nem riu. A gente tem que ir logo. Gente, uma praia. Antes que a gente... Será que vai demorar muito? Perde esse som, né? Quero nem saber, viu? Quero nem saber. Tô muito branca. Olha agora. Aqui mesmo? Tô muito branca. Tô muito branca. Tô muito branca. Ai. Ai. Nossa. Vai ser uma rodada lá. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê ela? Você pegou ela na cara, não? Pegou ela na cara o quê, galera? Está aí mostrando o que forno. Tudo bem? Passa aqui pra mim. Passa aqui pra mim. Tchau. Não. Querida, qual o problema? A gente vai tomar só aqui mesmo. Porque está te incomodando. Dá licença mesmo. Para de ficar comemorada. Toma banho. Ai. Coloca. Volta aqui com a minha roupa. Volta aqui com a minha roupa, amiga. Amiga. Espera aí, tio. Com a roupa. Jogamos no lixo. Fala, João Kleber. Fala, Caminho. Seu maluco. O meu foco hoje é outro, hein? Roda aí que você vai ver e vai entender. É esse. Ah, moleque. Vamos rir, vamos rir com o Toninho. Pegadinho e Neto. E dá um chocolate show. Vocês tomaram vacina já? Já. Tomaram? Os dois tomou? Foca. Eu fui criado aqui nessa praça. Vamos mistar. Tá meio que... Sabe. Mas eu já... Já tô no jeito já com eles. Na hora que eles vêm... Nossa. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Calma, vida. Eu sei. Eu sei. É o foco de mosquito que eu falei, coração. Desculpa. É o foco. Olha aí, ó. Tem mais, ó. Só pode ser assim. Tudo bem? Já tomou vacina? Putz, pior que não, hein? Não. É. O foco deles tá tudo aqui, ó. Aqui, aqui? Os mosquitos, ó. Ah, é sensacional, ó. Bem bolada, bem bolada. A maioria eu sou bobo. Ai, ai. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Os focos dele, querido. Os focos, mano. Aqui, ó. Tem mais ainda aí, ó. É o foco. O foco, mano. Vá morrer, vá morrer, né, Diomino? Já? Tomou? Caraca, velho. Tomou assim? Espera aí, o que eles vão ver. Aqui, ó. Não, peraí, peraí. É o foco! É o foco! É o foco, mano. É o foco, meu. Vai com as minhas... É o foco, mano. Tchau, tchau.